E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É professor de quê? Inglês. Ah, é? Mas já faz tanto tempo que eu não falo inglês que eu já não sei, não tenho mais certeza se eu sei inglês. Tu desaprendeu inglês. Não é desaprender, é que assim, o desuso é muito extenso, tá ligado? Então, eu não estudo inglês e eu não preciso falar inglês há muito tempo. E quando eu tava inserido nesse mundo, além de usar todo dia e estudar todo dia, eu fazia questão de deixar o meu mundo em inglês o máximo que eu podia. Então, meu computador era tudo em inglês, meu celular era tudo em inglês, tudo que eu podia fazer eu fazia em inglês e tal. Mas assim, hoje eu não uso pra nada. Então, tá meio... É, eu uso bastante pra fazer pesquisa, né? Tudo em inglês, né? É questão da ciência. Ó, é que assim, cara, ler eu ainda leio um tanto, então não é que eu desaprendi inglês, mas o ponto é que eu não sei se os meus ouvidos ainda estão tão treinados quanto antes, se eu ainda consigo falar da mesma maneira que eu falava antes, tá ligado? Eu tenho um CPE, sabe o que é CPE? CPE? É, tem três... Tem o... Tem uma universidade de Cambridge. Certificações, né? Ela tem umas certificações ali e tem as três principais, que são os certificados internacionais que você apresenta eles e você prova que você fala inglês. Tem três certificações principais, que é o FCE, que esse é o nível mais... é o menor, é o First Certificate. Tem depois o CAE, que é o Certificate of Advanced English. Uh-huh. E tem o CPE, que é o Certificate of Proficiency in English. Caraca, e tu tem o CPE? Esse eu tenho o CPE, mas assim, eu nem sei se eu tô no nível do CPE hoje mais, tá ligado? Eu tô falando com o certificado da Cambridge, né? É, porra. A história de eu conseguir esse certificado é mó interessante, cara. Por quê? Foi em 2009. Em 2009, assim, eu entrei na cultura inglesa em 2009, eu acho. E eu... Eu percebia que todos os outros professores, eles tinham os certificados e tal, e eu entrei e eu não tinha nenhum diploma que eu me formei num curso de inglês, tá ligado? Era só na prática, né? É, 90% do inglês que eu aprendi, que eu sabia, que eu sei, foi... Que eu sabia, vai, porque depois eu estudei pra caralho. Era de usar, ler e procurar saber e me interessar. Então, assim, eu até fiz um curso aqui e ali, mas eu nem ia pra aula, porque isso eu já sei, foda-se, tá ligado? Então, não dá pra dizer que eu não fiz curso, seria uma mentira, afinal, minha mãe pagou um pouquinho de CCA aí lá, não sei o quê, mas eu nem... Foda-se, porque eu já sabia aquilo ali, porque eu já estudava por conta e tal. E tinha uma vizinha minha que me ajudava também, tinha a Neide. Porra, tinha a Neide, falou aí, hein? É, é. E aí, e ela me ajudou muito a me interessar pela parada. Mas o fato é que eu não tinha nenhum diploma, dizendo, ó, esse cara terminou um curso de inglês, ele sabe inglês, tá aqui. Pra eu apresentar lá pros caras que estavam me emprego. Só que eu passei por uma entrevista e eu mandei bem na entrevista e eu fui contratado pra trabalhar lá. Só que aí eles começaram a entrar numa de, porra, cara, faz um... Puta, não sei se tu sabe inglês, tá ligado? Porra, tem que fazer aí um... Pega um certificado aí, faz o FCE. Não sei quem é o primeiro. Aí eu me senti... Um trajado. Caraca. Tipo, porra, eu vou fazer o FCE? Não vou fazer FCE, porra. Vou fazer o mais pico. Da filial, eu e mais um cara tinha CPA. E tinha 25 professores. Só eu e mais dois, sei lá, caras tinham CPA, tá ligado? Alguma coisa assim. E aí, a cultura inglesa lá no Rio, ela é... Pelo menos, não, eu tô falando de 2009, tá? Era sistema de filiais. Então, tinha o quartel, o escritório central, que era exatamente onde eu trabalhava, na cultura inglesa do Botafogo. A filial era no mesmo prédio do escritório central. E assim, se eu me inscrevesse pra qualquer uma dessas provas em qualquer filial, eles iam saber, tá ligado? Aí, só que tinha duas franquias. Uma eu não sei onde é, e a outra era em Duque de Caxias. Eu saí da minha casa, peguei um trem, fui lá pra Duque de Caxias, me inscrevi no CPE. Por que eu me inscrevi lá? Porque eles não iam saber, porque era uma franquia. Me inscrevi lá pra fazer o CPE. Estudei pra caralho. Eu pegava as provas antigas e ficava estudando, resolvendo as provas antigas e tal. Tudo por tua conta. Tudo por minha conta. Aí, mas assim, eu já tinha uma base, eu já sabia inglês, tá ligado? Eu só queria... Cara, olha só, eu sei inglês, caralho. Tá ligado? Era mais uma coisa assim pra estragar na cara dos outros, né? Exatamente, cara. Você me leu como um livrinho. Aí, fiz a prova e passei. Aí, quando chegou o e-mail dizendo que eu tinha passado, tinha mandado bem no CPE e tal, que eu ia receber o certificado em algumas semanas. Aí, eu peguei aquele e-mail e mandei pra pessoal da filial. Aqui, ó. Fiz aí o certificado aí, não sei o quê. Eu cheguei lá, juro pra tu, tava geral em choque. Em choque. Nunca tinha rolado um bagulho assim, tá ligado? Aí, no semestre seguinte eu tava promovido. Aí, garoto. Eu era estagiário e virei professor. E já tava imaginando que ia revolucionar os podcasts, né? Não tava, mas eu vou contar aqui só pra vocês já que não tem ninguém assistindo, tá ligado? Tá, com certeza. Eu fiquei sete anos na cultura inglesa e nunca... E apesar de ter me formado, eu nunca levei o diploma lá. Porque só foda-se, o cara tem CPE. Caramba, cara. O diploma... Porque assim, pra trabalhar lá tem que ter o superior. De fato, eu tenho. Mas eu nunca levei lá o bagulho lá. Porque foda-se. Tô ligado? Cara, fantástico. É, tá aí. A história... Uma história de superação do brasileiro, né? Cara, mas eu sempre... Isso é um bagulho... Assim, eu sou o rock-li das coisas que eu vou fazer, tá ligado? É, tu quando se mexe a fazer uma coisa, tu vai lá e vai dar a cara a tapa e vai até o final. É. Cara... É isso. Porque assim, quando não tem talento, tem que ganhar no esforço, né? Cara, eu acho que eu sou muito transpiração, sabe? Eu acho que eu não tenho muito talento, mas eu acho que eu tenho muita transpiração. Sabe o que é o rock-li? Eu acho que muita gente é assim. Não, o que é o rock-li? Rock-li é do Naruto, cara. Ah, não conheço o Naruto. Ele é um ninja que ele não tem talento. Ah, mas ele treina muito. Mas ele é muito sinistro na porrada porque ele treina pra caralho, entendeu? É o meu personagem favorito, inclusive, do Naruto, rock-li. Os personagens no Japão é assim, né? Tipo, o cara treina muito, não sei o que. Mas ele nem é o principal, porra. O rock-li é um cara que tá ali, tanto que o roteiro ajuda ele a perder, porque era um adulto que ele com certeza ia ganhar, tá ligado? Entendi. É foda. Aquela do Gaara é foda, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, cara. Hã? Ele perde aquela vida. Do Gaara, perde, perde, perde. É. Ridículo. Tinha que ter ganho, né? Não, ele ganha fácil, era pra ganhar fácil, inclusive. Fácil, inclusive. Isso é Naruto, né? Naruto, Naruto. Ah, eu tava pensando no One Piece, não sei porquê. É a mesma coisa no final. É quase a mesma. É a mesma coisa. Sei lá, mas aí eu via quando era moleque, depois eu foda-se.